Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition, mais uma vez, esse é o link pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de 9, 9, 10, 10, 10, RMS e PS, e estamos em mais um episódio, então se você gosta dessa série, já deixa seu like, que se motiva a estar participando de cada vez mais guerras, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, que eu tô passando 3 vídeos por dia, meia-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, compartilha o canal pra seus amigos pra gente chegar a 50 mil inscritos até julho, que é meu aniversário, e enfim, galera, bom, eu tô lendo o comentário de vocês, vocês estão comentando todos os vídeos, os dois vídeos bateram mais de 100 comentários, então muito obrigado, continue comentando, beleza, que eu vou tá lendo, e bom, vocês falam, agora pra eu fazer o Rei Demônio, eu fui atrás, eu ainda não consegui fazer, galera, eu peguei essa Chunker Box, porque eu zerei modos algumas vezes, pode ver que minhas espadas estão mais gastadas, e olha aqui, eu consegui alguns mandamentos, esse daqui e tals, mas nada assim que eu consiga fazer o Rei Demônio, pra eu fazer o Rei Demônio do Meliodas, galera, faltam algumas coisas, mano, pera aí, Rei Demônio, aqui ó, Rei, 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 Beleza, o do Meliodas eu tô faltando, Sangue Acestral, ah, mano, eu acho que o do Meliodas eu consigo fazer, velho, calma, tem que ver aqui na minha Chunker, galera, mano, eu vou ter que fazer uma picareta, mano, eu vou fazer uma picareta, só pra eu não perder, tipo, tá ligado, só pra eu não perder essa minha Chunker, mano, tipo, cara, porque se eu perder esse daqui vai ser horrível, tá ligado, se alguém passar nesse exato momento, vai passar a mão nesse daqui e eu vou perder, tá ligado, bom, eu tenho minério, tenho, tenho minério, galera, então pera aí, só pra, só pra fazer aqui o negócio, mano, se tivesse alguém perto eu já teria perdido essa Chunker, mano, mas enfim, galera, pronto, fiz aqui uma picareta, eu tenho essa minha Chunker aqui, que tem algumas coisas, que foi dos modos históricos que eu fiz, então, bom, eu preciso desse daqui, agora eu pego isso, igual eu tô no meu inventário, tá, vamos ver se eu consigo tá fazendo aqui o, mano, velho, faço troca de mandamentos, ah, o Inê tá precisando de ajuda, mano, calma aí, o Inê tomou Clear, né, mano, pronto, ó, mandei um negócio ali pro, pro Inê, mano, ele levou Clear no IP passado, tá ligado, e eu tô com uma Divindade Suprema que eu não vou usar, então pode ser que possa ajudar ele, até porque eu também não vou deixar o cara numa boa, mano, ah, ele falou, ué, ah, vai que, né, não sei como ele tá, né, mano, ah, não sei como ele tá, né, mano, não sei, vai saber, ah, eu ajudaria, tá ligado, tipo, numa boa, tipo, não vejo problema ruim ajudar, mano, não vejo problema ruim ajudar, mano, deixa eu mandar, peraí, bom, é que eu não vejo problema em ajudar, tá ligado, pronto, mandei, não vejo problema em ajudar, né, velho, tipo, sendo bem sincera, não vejo problema ruim ajudar, cara, vai saber, né, mano, bom, o cara tomou Clear, né, velho, quando o Drank tomou Clear, eu ajudei o Drank, o Inê tomou Clear, bom, não custa nada eu ajudar o Inê, né, velho, né, porque é o Inê que eu vou deixar de ajudar, então, é, eu ajudo, tudo uma boa, mas beleza, galera, vamos ver aqui, rei, o que que tá faltando, mano, tá faltando a roupa, mas eu tenho a roupa, ah, tá, tava no meu inventário, velho, caraca, mano, tá, vamos ver aqui, ah, mano, querendo os mandamentos, mano, meu Deus do céu, velho, eu odeio dar com o inventário cheio, mano, meu Jesus amado, beleza, tá, tá aqui, vamos pegar agora isso daqui, safe, beleza, galera, pô, agora como, ah, caraca, agora eu consegui fazer o 2, mano, mano, guarda essa parada, guarda muito essa parada, guarda muito essa parada, guarda muito essa parada, eu vou ter que fazer mais mandamentos absorvidos, galera, eu vou ter que fazer todos os mandamentos, então, vai, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, 5 mandamentos, galera, 5 mandamentos, mano, falta 4, vai, 1, 2, 3, 4, mano, eu só vou pegar mandamento aqui, galera, isso aqui praticamente vai ser mandamento, mano, então, os que, os que, os que tiver igual, tá ligado, os que não for igual, eu vou pegando tudo, tá, joga isso fora, 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 joga isso Beleza, vamos ver aqui Pega, calma Tá, ai galera Eu não sei qual eu jogo fora DNA gigante, dinheiro não Mano, vamos jogar fora esse Baldwinder, vai Beleza galera, tem que ver os que não são iguais Mano, tá, esse daqui Não tem ainda, beleza Esse daqui também não tem ainda Vamos lá, esse daqui já tem Esse daqui não tem ainda E, bom Tá, na real, vou pegar todos os mandamentos Galera, vamos pegar todos os mandamentos, guarda isso daqui Guarda isso daqui, guarda isso daqui, vamos pegar todos os mandamentos Ai, beleza Tá Tá, o Inê mandou um ok, mano Um ok eu não sei Tá, não sei o que eu ia dizer um ok do Inê Porque ele é um cara bem peculiar, mano Então, bom, eu vou apenas Vou esperar, se ele quiser falar algo Ele fala aí, beleza Vamos ver se eu consigo fazer aqui Mano, tá faltando qual Tá faltando da paciência, mano Só o da paciência, velho Pera aí Troco 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 o mandamento É... Troco Troco Vamos falar, troco Precisa ter mandamento da paciência Tá, eu espero que eu tenha escrevido certo, né, velho Vamos ver Paciência Escrevi certo, mano Tá bom Tá Mano, eu vou ter que colocar na minha chunker Vou colocar na minha chunker, galera Vou colocar na minha chunker Ok, cola meio Mano, eu vou colar lá no meio, velho Vou colar lá no meio Vou colar lá no meio Mano, eu quero ver pra quê Tá Vou colar lá no meio Tá O PP não tá on Então eu vou colar aqui no meio, velho Vamos ver Tô colando, tô colando Tô colando Beleza Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Preciso mandar me dar paciência, velho Beleza, mano O Inê vai me ajudar Ai Galera, por isso que eu falo, mano Tipo, é bom ajudar, tá ligado? Porque eu tô precisando de uma coisa Ele tá precisando também Se eu ajudo ele, ele me ajuda, tá ligado? Tipo, não tem problema, velho Tá Eu acho que o meio que ele quer dizer É ali, né, velho Que é onde começou tudo Então, beleza Eu tô entrando aqui Tô aqui É, aqui é o meio, velho Creio eu Bom, tô aqui Tô aqui Beleza Ai, velho Mano, o que aconteceu com o modo? Beleza Boa Ah, o Inê tá aqui, ó O Inê tá aqui, ó Beleza Mano O Inê tá aqui Vamos guardar meus mandamentos, né, velho E vamos pegar as coisas de diamante E vamos guardar meus mandamentos Eu não sei o que ele vai querer Então, bom Eu vou pegar os DNA, velho Só pra não deixar os mandamentos na mão Pô, e anda com isso daqui Tá Eu não sei qual ele quer Eu tô atrás dele Vamos, Inê Eu preciso só disso, Inê Vamos, carinha Me ajuda Vamos, carinha Vamos, carinha Eu tô atrás de você, homem Tá, ele deve estar pegando Beleza Eu vou andar com o dinheiro na mão, velho Pô Tô aqui Deixa eu ver aqui E aí, Cris E aí, de boa, mano? E aí, quer fazer uma troca, mano? Aham Qual mandamento você precisa? Qual você tem aí? Cara Ó O que eu tenho sobrando É o do silêncio Certo O do amor Certo E deixa eu ver aqui o outro Nossa, eu tenho dois do amor sobrando, velho Eu tenho o do silêncio Dois do amor E tenho o da fé Nenhuma que eu quero Qual você precisa? Preciso de pureza e paciência pra troca Eu tenho qualquer mandamento que você quiser Eu preciso do paciência Você precisa do paciência? Uhum Então Eu tenho Eu tenho aqui pra trocar Altruísmo, silêncio, repouso e pacifismo O pior Que o da pureza só tem um E eu tipo Eu vou usar ele pra crafting É, bom Você não falou que Você não falou que ia me dar um modo? Aí Dá e pode ser Ah, você quer me dar alguma coisa pra me ajudar? É isso? É, tipo Você tomou o clear Não custa nada, tá ligado? Eu já ajudei as outras pessoas Ah, é Então beleza Então me dá E eu da pureza e da paciência, pô Não, mas Aí eu preciso do meu crafting Aí eu te dou todos os que eu tenho aqui Depois você pode falar Pode ajudar pro próximo crafting É que tipo É que eu vou usar esses dois pra fazer o reunido, tá ligado? Quê? Tipo, não tem os mandamentos reunidos? Tem, eu sei Então Mas então Mas então Você não vai precisar de fazer ele só uma vez Sim Então assim Você me dá o da paciência e da pureza Eu te dou todos os outros que eu tenho aqui Que você já vai usar no próximo crafting Cara, vamos ver aqui Paciência Aí É, paciência O paciência é o que eu preciso Da pureza eu devo ter um É Deixa eu ver se o Deixa eu ver se o Kratos quer fazer uma troca Não é Aqui tá virando comércio É, bom Já já tá falando PVP Então a gente precisa fazer isso logo Vamos ver se ele quiser negociar também Já pode fazer uma grande negociação aqui Oi Ó, é o seguinte Você tem Você tem aí o mandamento da paciência? Paciência? Uhum Não Nossa Putz, ninguém tem Legal Caraca, esse aí é total difícil É o rarinho É, provavelmente deve ser o raro Eu abri se você quiser Mas não veio nada não É, então Assim, ô Ô, Cris Então se você quiser aceitar aquela proposta lá Eu tenho aqui três mandamentos pra te mandar Em um só Ô, Cris Se você quiser Seria em qual que você tá querendo? No Caraca, esqueci o nome já, mano Calma aí Eu acho que eu toda vez esqueço o nome Toda hora você fala É, pureza Calma aí, deixa eu ver aqui Esse daqui é o da pureza É, eu troco três por um da pureza Pera aí, qual o mandamento? Você quer? Pureza Pureza Ah, não Você também não tem o da pureza? Vai ser que era piedade Piedade Não, não Piedade eu tenho É só o da pureza É que, hein, o que a gente quer é o oposto, mano Por quê? Cara, porque o da pureza não... Então, como eu falei, não dá, velho Ué, troca... Ué, você vai usar duas vezes pra fazer craft, mano Você tem o da pureza, ô, Kratz? Não Caraca, mano Tá O da pureza por qual, Mene? Por três meus Por... Caraca Silêncio, repouso e altruísmo Silêncio, repouso... Beleza, vai Vou trocar Caraca É, pra você é uma boa É, só que o problema é que eu vou ficar precisando de dois, tá ligado? Ah, tá bom, mas... Qual que faz pra você, Crazy? Pra mim falta o da paciência É, e vai ficar faltando o da pureza se eu der esse pro Inê Hum... Aí fica faltando dois Ah, mas dá pra você conseguir, pô É, você vai ganhar três Você já vai ter três Você tem vontade de três Ah, tô, Inê, tô, Inê Nossa, tô Vai lá, lance aí Ó, mas cuidado, mano Também não vem me caçando que nem doido não, véi Por favor Tá Toma aí, ó Opa, beleza Vale aí Aí tem... Aí tem três mandamentos também, tá ligado? Uhum Aí, ô Crazy Oi Aproveitando aqui a feirinha dos negócios aqui A feirinha dos negócios Tem DNA de arcanjo? DNA de arcanjo? Não Não? Não, tá escasso Nenhumzinho sobrando aí Uhum Nada Modo de arcanjo, nada Não, porque eu usei pra fazer os negócios aqui que eu tava precisando Ah, pode ser Cara, eu vou em busca ainda então dos meus dois mandamentos que tá faltando, rapaziada É, beleza, eu também vou fazer a mesma coisa Beleza, então É, a gente se encontra no PvP 1, eu acho É, a gente se encontra talvez no PvP 1, pode crer Pode ser, então É nóis Valeu, né, pela troca, tamo junto Falou, tamo junto Caraca, galera Bom, troquei com o Inê, tá ligado? É, acaba sendo ruim e bom ao mesmo tempo Eu ganhei três mandamentos que eu já tinha Porém tá faltando dois Só que eu posso usar como moeda de troca, tá ligado? E usando esse daí como moeda de troca vai ser bem tranquilo É, eu posso tá usando a minha Dividade Suprema Sendo bem sincero, eu posso tá usando a minha Dividade Suprema Porque é um modo forte Porém eu não quero perder agora o meu Rei Demônio, mano Porque eu tenho certeza que se eu for de Rei Demônio O Inê vai querer vir pra cima de mim E se o Inê tá querendo fazer isso É porque ele já vai fazer o Rei Demônio Supremo Porque, bom, eu entendo da Adam Então é só você seguir a lógica Analisar e pensar, tá ligado? Eu preciso de mais Luck Blocks de mandamentos Então eu preciso comprar mais Sendo bem sincero Porque não é tão difícil vir em mandamento Como vocês viram Bom, eu vou ficar pegando de DNA Pode ser que eu também consiga rushar em um modo híbrido, né, galera? Pô, o modo híbrido seria muito forte, galera O modo híbrido seria muito forte Eu não sei se o teu One Eu não vou usar o teu, mano Ultimate, não compensa, tá ligado, galera? Não, mano, quem tá me batendo, véi? Quem ousa me bater? Tá, beleza Foi só um susto, tá? DNA Cara, eu queria... Beleza Demônio, Deus Ah, preciso de mana Mano, PVP já deu um, véi PVP já deu um Não abri nem mais Luck Blocks, galera PVP já deu um, véi Tá Vamos pegar então esse daqui Galera, eu vou me equipar, beleza? Cadê a minha dívida suprema? Oxi Cadê a minha dívida suprema? Sumiu, galera? Oxi Cara, que burro aqui, mano Cara Cadê a minha dívida suprema? Mano, não é possível, velho Não, 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 galera Vocês sabem, eu tava no meu último episódio Velho Mano Certeza, mano É bug 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 Cara, é muito bug, velho Mano, eu tinha uma dívida suprema, véi Eu tinha uma dívida suprema, véi Nossa, mano Tá, vou ter que usar esse modo então, véi Que merda, véi Que merda Que merda Que merda Que merda, galera É, eu vou ter que usar esse modo Porque eu quero pegar o modo de outras pessoas, véi Então é bom andar com cap, mano Eu uso esse modo rei demônio E dou um jeito, galera Eu vou ter que dar um jeito, mano Minha dívida suprema resolveu bugar, mano Tipo, quer dizer Resolveu sumir minha dívida suprema, véi Elas quis sumir, tá ligado Cara, que bug, mano Que, mano Mano Foi a primeira vez que eu vi isso na história, mano Dos guerras, véi Foi literalmente a primeira vez que eu vi isso, véi Cara Não é possível, mano Nossa, véi Não é possível, mano Ah, beleza, véi Vamos Abrir lock block, né Vai saber eu pego alguma coisa de útil Beleza O Kratos que tava lá no mercadinho da troca Foi de vala, véi Mano Eu tenho que caçar o Drank e o Kham, mano Antes do Ine caçar eles, tá ligado Eu tenho que caçar Mano Para de nederito Pelo menos se não tiver pilhagem Que seja forte, tá ligado Vamos lá Beleza 14 de dano é forte Ela tem pilhagem Mas dá pra usar ela Porque eu vou estar com duas espadas de pilhagem Cara, mas é o que eu falei, mano Eu tinha, mano A divindade suprema, tá ligado Cês viram, mano Cara, que bug, velho Nossa Agora eu fiquei triste, mano E eu tinha, mano Caraca Que bug, véi Que bug, mano Cara Eu tô muito magoado com isso, velho Tipo, de verdade mesmo Isso daí pode prejudicar total No meus craft, véi Cara Pode prejudicar total, mano Beleza Cara Eu só vou pegar a espada aqui, véi Na real é bom eu fazer a armadura também, né, véi A armadura é bem importante, ó Caraca, véi Mas, pô Isso daí é tensa, rapaziada É tensa Tá, vamos pegar isso daqui Essa minha espada aqui dá 14 de dano Essa também, então Faz isso Tá, agora vamos fazer isso daqui, né Só por precaução Boa, Elisabeth Você não vai arrumar nada comigo, Elisabeth Beleza Tá, minha espada tem fogo, galera Eu acho que não vale a espada de fogo Aqui no PVP Então troca Boa Guarda isso É, galera É, rapaziada Caraca, mano Aí é tenso, rapaziada Aí, aí é muito tenso, mano Aí foi tenso demais, véi Cara, que bug, mano Foi a primeira vez que eu vi um bug desse, véi Foi a das primeiras vezes que eu vi um bug desse, mano Caraca, véi Que bug, véi Nossa, mano Beleza, vamos lá Oxe O Drank derrotou o Kratos Então, bom É bom ir pra cima do Drank, né Faz isso Beleza, deixa isso daqui O que eu tiro daqui? DNA Deus eu posso usar Vai ser importante Tá E os mandamentos eu vou usar Vamos Vamos pra cima Vamos pra cima, galera É, vai ser agora Agora é a hora, galera Bom Eu só queria saber o porquê Deve ter acontecido isso, véi Queria saber demais o porquê aconteceu isso, mano Eu odeio isso Beleza Cara Nossa, mano Eu não sei porquê, mano Comigo acontecem muitos bugs na guerra, mano Muitos bugs, mano Beleza, véi Vamos Cara Não vou me abalar por isso, mano Já estando abalado Não vou me abalar por isso, véi Caraca Já estando abalado Eu não vou me abalar por isso Só não posso perder esse meu modo, véi Porque, bom Vai ser difícil fazer outro Vocês viram Então eu não posso perder esse meu modo Tomar cuidado com o Ine Cara Tomar muito cuidado com o Ine, véi O Ine deve estar com o modo acima desse, mano Eu não duvido Eu não duvido Beleza Cara, se o Ine vir É capa e corre, fi Capa e corre Tá É muito, mano É muito arriscado É arriscadíssimo Eu estar correndo com esse modo Tipo É arriscadíssimo Beleza Eu quero lutar contra o Dan Aqui, mano Aqui não tem nada Caralho Tem que ficar muito ligeiro, véi Tem que ficar muito ligeiro Beleza Tá Fiquei com a espadinha na mão O bom é que minha espada dá bastante dano Beleza Cara, cadê a rapaziada, mano Mano, é que o mapa é muito grande pra poucas pessoas, véi Isso que a gente acaba se priorizando sempre, mano O mapa é muito grande pra poucas pessoas, véi E isso acaba complicando na hora do PVP, tá ligado? Porque vai ter poucos PVP pontos É, poucos confrontos Eu não sei se isso é ruim ou se é bom, tá ligado? Tipo, pra mim que eu quero PVP constantemente toda hora É ruim, tá ligado? Mas pra quem gosta de correr, tipo, Kratos É bom Tá, o Drank tá aqui Não, Drank, não, Drank Ele tá lá Não, Drank, não, Drank Não, Drank Não, Drank Não, não, Drank Beleza Tá Beleza Tá Drank dá daninha, hein Eu quero saber qual o modo do Drank, mano Beleza Ele acha que eu comi Tá, mas é bom comer agora Bom Ele come o Cap Mano, qual o modo do Drank, mano? Ele tá sem modo, velho Mano, qual o modo do Drank? Mano, eu acho que o Drank tá roubando, velho Qual o modo do Drank, velho? Mano, eu acho que o Drank tá roubando, velho Mano, eu acho que o Drank tá roubando, galera Deixa eu ver Regeneração 10 segundos Eu acho que o Drank tá roubando Calma aí, só pra aumentar minha regeneração Beleza Eu tenho certeza disso, mano Cara Não é possível, mano Ele tá sem modo Mano Qual o modo desse louco, velho? Qual o modo desse louco? Ah Ah, mano O cara fez eu gastar uma cap, mano Caraca, mano Eu sabia, mano Era impossível Ele tava Ele tava sem modo Tá ligado, galera? Ele tá sem modo E tá batendo assim, mano Tipo Dando esse hit Ele só fez eu gastar uma cap, velho Nossa, velho Olha isso, mano Caraca Mano Cadê o Khan falando nisso, velho? Cadê o Khan, mano? O Khan tá aqui, né? Tá, o Khan tá aqui, mano Cadê o Khan, mano? Cadê o Khan? Caramba, mano Velho Eu vou ter que farmar Não é impossível, velho Tudo que eu tô fazendo Nesse guerra dá errado Mano, eu vou ter que farmar Que nem louco Quem tá batendo aqui? Beleza Tomei dano Eu não sei de onde, velho Legal Maravilhoso isso Tá, tem alguém ali Deve ser o Drank É o Drank É o Drank Porque o nome do Khan Não é tão grande assim Também é skin, né? Skin do Khan é um cogumelo Você consegue saber de longe Quando é o Khan Mas, bom O Drank tá muito lagado, velho Aí é tenso, né, galera? Caraca, mano Coitado do Drank Olha, ele saiu Ele vai reentrar no jogo Mas ele deveria me dar uma cap, mano Porque se ele sabia que tava bugado Era só ele falar ali do começo, né, velho? Era ele falar que tava ali do começo E não chegar Tirar PVP comigo E quando eu gastar a cap Ele falar que tava bugado Eu já estranhei Que o Drank tava sem modo E me dando aquele dano, velho Eu já estranhei demais, mano Porque, bom Nenhuma pessoa sem modo Dá aquele dano, velho Nenhuma pessoa, velho Velho, eu acho que eu tô Eu tô quase tirando esse Esse modo aqui Redemônio E ir no farmar, tá ligado? Olha aqui Ai, é o Inê Calma, calma Ai, é o Inê Não, Inê Por favor, Inê Por favor, Inê Por favor, Inê Não, Inê Por favor, velho Mano Por... Por favor Não Cara, nem que eu gaste Todas as minhas capas, velho Pô, eu fui bonzinho com ele, velho Não Não, velho Ele vai querer não Eu te ajudei Por favor, cara Eu te ajudei Eu te ajudei Eu te ajudei Me ajuda Por favor Por favor Eu tô cap, eu tô cap, eu tô cap Eu tô cap Eu tô cap, eu tô cap Não, velho Por favor Não Ah, velho Ah, o Inê Vai tirar meu modo, mano Eu nunca era ingrato, velho Ah, ele vai tirar meu modo, mano Não, por favor, velho Por favor, Inê Por favor, Inê Por favor, velho Por favor, imploro Puta, mano Ah, velho É sério que ele vai fazer isso mesmo? Ah, sério, velho Pô Ah, eu ajudo o cara pra ele me agradecer assim, mano Pô, eu ajudo o cara pra ele me agradecer assim, mano Poxa, velho Ah, mano Nunca, nunca mais ajudo esse cara, galera Nunca, nunca, nunca mais ajudo esse cara, mano Nossa, mano Ah, mano Ah, velho Ah, aí é tenso, galera Pô, mano Também vou passar a noite farmando aqui, velho Ah, mano Ah, velho Ah, nunca mais ajudo, mano De verdade, galera Nunca mais, mano Sempre que eu ajudo, é como as galera me agradece, velho Ah, é foda, mano É foda, velho Ah, nunca mais, mano Galera, mano Escuta o que eu tô falando Nunca mais vou ajudar o Inê na minha vida, mano Nunca mais vou ajudar o Inê na minha vida, mano Nunca mais, mano Nossa, mano Mano, nunca mais, mano Ah, nunca mais Deixa eles lá, mano Então, nunca mais, velho Na moral, galera Pô, mano Toda vez que eu ajudo esse cara, mano Ele me agradece assim, velho Cara, o bom é que pelo menos faltam só alguns mandamentos Pra eu fazer outros melhores, velho Mas quando era pra eu estar rushando no Rei Demônio Supremo Esse cara faz isso, velho Caraca, velho Pô, velho Mano, por isso que eu não queria sair com esse modo, mano Eu sabia que ele ia fazer isso, mano Caramba Puta, mas ele foi muito bunda mole, velho Nossa, esse daí foi o cara Mano, foi o mais egoísta que eu vi na minha vida, mano Caraca, mano O cara Por poder, tá ligado É Por poder o cara acabou com quem ajudou ele, mano Com o único que tava disposto a ajudar ele, velho Caraca, mano Pra você ver, galera Olha o que o poder faz com a pessoa, velho É, mano Caraca, mano Bom, nunca mais ajudo o Inê na minha vida, velho Nunca mais, nunca mais, mano Nunca, 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 nunca mais Meus itens iam ter sumido, mano Nunca mais ajudo o Inê na minha vida, mano Não, vocês podem ter certeza, mano Eu nunca mais vou ajudar o Inê na minha vida, mano Nunca, nunca mais, mano Sério, ele pode tá, mano Ele pode tá muito Muito, 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 muito na merda, mano Eu não vou ajudar, mano Tá me dando colar meio Agora eu vou colar com fome na merda, mano Sem moda, velho Ah, velho Vou mandar só um ok, mano Nossa, velho Pô, eu fiquei bad, velho Fiquei bad, galera Fiquei bad Pô, mano, eu ajudei Eu ainda só dei o meu mandamento Porque eu fiquei com dó, tá ligado Que ele tomou o clear, mano Ele ficou com dó Eu fiquei com dó Que ele tomou o clear Falei, pô, custa nada Eu ajudar o cara O cara tomou um clear, né, mano Eu nunca levei um clear no Guerra Mas deve ser muito difícil, né, mano Foi o que eu pensei, né, galera Deve ser muito difícil, mano Mas aí o cara me agradeceu, mano Tirando o meu modo, velho Caraca, velho Pô, mano Caraca, mano Ah, fazer o que, né, velho Ficar aqui É a vontade que eu tô de roubar esse maluco, velho Ah, valeu Ah, mano Ele me deu cap, velho Valeu Ah, sim, né Tá bom, né Pelo menos ele ajudou, né, galera É, agora com esses mandamentos Eu vou conseguir fazer mais coisinhas, velho Bom, pelo menos o Inei fez a boa, mano O Inei fez a boa, velho Tá, ele pegou meu modo Ele saiu ganhando nisso daí Saiu pra caraca, velho Bom, pelo menos agora eu consigo fazer minhas coisas, velho Eu vou falar obrigado Eu vou mandar um S2, mano Nossa, velho Eu nem deveria agradecer, mano Ele que deveria me agradecer, mano Eu nem deveria me agradecer, velho Porque eu sou muita gente boa, velho Porque eu sou muita gente boa, mano Ah, mano Mas é, galera Não ajudem quem tá louco pro poder, mano Essa é a lição do dia Não ajudem quem tá louco pro poder É isso, velho Não ajudem quem tá louco pro poder